Seja bem-vindo ao canal L Gustavo. No vídeo de hoje nós vamos entender alguns conceitos iniciais, alguns conceitos básicos acerca de potência em circuitos que estão operando com corrente alternada. Então se você abriu esse vídeo e se você quer saber os conceitos básicos, como é que funciona, então este é o vídeo certo. Vamos lá? Bem, no vídeo de hoje nós vamos entender como nós podemos aplicar o conceito de potência, em circuitos com corrente alternada. Então a primeira coisa é a seguinte, o primeiro conceito é de potência instantânea. Então vamos lá. Você tem um dispositivo, uma impedância, quando estamos trabalhando com circuitos com corrente alternada, é mais coerente nós chamarmos a carga de impedância, cada componente de impedância. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma impedância percorrida por uma corrente elétrica. Essa impedância, ela está dissipando alguma potência, né? Existe uma potência associada a esta corrente, a esta impedância. Então nós precisamos calcular. Então, se nós pegarmos o valor instantâneo da tensão e o valor instantâneo da corrente, nós vamos ter a potência instantânea, tá bom? Então a tensão, em função do tempo, é dada por V, valor de pico, a tensão de pico vezes o cosseno. E a corrente, é a corrente de pico vezes o cosseno de ômega T. Então percebam que existe um φ aqui, tá? Que aqui na corrente não tem. Normalmente, esse φ é chamado de defasagem entre a tensão e a corrente, que pode ser zero ou um valor, tá? Entre menos 90 a mais 90. Então, calculando a potência instantânea, V de T, tá? É vezes V de T. Então quando você multiplicar essas duas equações, tá? Existe todo um desenvolvimento, né? Você vai ter valor de pico vezes corrente de pico, vai dar cosseno ao quadrado. Então existe todo um desenvolvimento matemático, que não é o objetivo aqui. Então você vai chegar em duas partes, tá? Uma parte onde é V vezes I, que é a tensão, vezes a corrente, vezes o cosseno de φ. Mais V vezes I, vezes o cosseno de 2 ômega T mais φ. Nós vamos ver agora que essa primeira parcela aqui, ela corresponde à parte real, à parte resistiva, tá? À parte, tá? Onde dissipa a potência ativa. Então, essa parcela é chamada de potência ativa. V vezes I, vezes o cosseno da defasária. E a segunda parcela é chamada de potência reativa. Nós vamos ver. Então, para analisar a dissipação da potência em uma impedância, nós precisamos saber qual tipo de impedância. É uma impedância resistiva, capacitiva, indutiva, puramente resistiva, puramente capacitiva ou puramente indutiva. Então, após respondidas estas perguntas, nós podemos analisar. Então nós vamos analisar cada um desses tipos de impedância aqui e como a potência, ela vai se apresentar em cada um desses dispositivos, desses componentes. Então, o primeiro componente seria uma impedância resistiva pura, ou seja, apenas um resistor. Então, o resistor, ele não defasa a tensão da corrente. Logo, o Φ é igual a zero. Então, quando você substituir o Φ aqui, vai ficar cosseno de zero, vai dar 1. E aqui dentro vai dar 2ωt, que foi exatamente o que deu aqui, tá bom? Por essa equação, percebam que no resistor, você tem a potência variando de zero a 2Φ, tá bom? Não existe parte negativa. Por quê? Porque toda potência fornecida do gerador para a carga é potência ativa. Então, grave isso. Uma carga resistiva, ela consome apenas potência ativa da fonte, tá bom? Então, ela é sempre positiva. Então, essa parte azul quer dizer que a carga está recebendo a potência da fonte. Então, a carga é positiva. Já se a impedância for puramente capacitiva, ou seja, apenas o capacitor, a defasagem, tá? Entre tensão e corrente é menos 90. Por quê? Porque a corrente está adiantada no capacitor. Então, substituindo menos 90, o cosseno de menos 90 é zero. Então, você só tem a segunda parcela, que é essa aqui. Então, você vai ter aqui o menos 90, menos π sobre 2. E aí, você vai ter essa característica. Ora, o capacitor, a impedância capacitiva está absorvendo. E no semiciclo, no outro semiciclo, o capacitor devolve essa potência, tá bom? Então, nós chamamos essa potência que é devolvida de potência da reativa. Então, aqui não há potência ativa, mas reativa, pois toda a potência fornecida ao indutor e ao capacitor, parcelas positivas, é devolvida ao gerador, parcelas negativas. Então, essa parte azulzinha aqui é quando o gerador entrega a potência à carga. E a parte vermelha é quando a carga devolve para o gerador. Então, o que vai acontecer aqui é que o capacitor, assim como o indutor, que nós vamos ver agora, ele não consome, ele não dissipa potência, tá? Então, durante a devolução, é como se o dispositivo fosse um gerador. A potência varia entre menos VI e mais VI. De modo que a potência média é zero. Então, tanto no capacitor quanto no indutor, nós vamos ver que a potência média vale zero. No impedância puramente indutiva, ou seja, apenas o indutor, a defasagem é 90 graus. A corrente está atrasada, a corrente está atrasada, e você substituindo aqui, só vai mudar o mais. A primeira parcela desaparece também, porque o cosseno de mais 90 e o cosseno de menos 90 vale zero. E aqui você só tem a defasagem, tá? Ora, a impedância puramente indutiva está absorvendo e ora está devolvendo. Então, a mesma observação. No indutor, não há consumo de potência ativa. Só circula aqui, só circula aqui potência reativa, tá bom? Então, durante a devolução, é como se o dispositivo fosse um gerador. A mesma observação para o capacitor. Agora, aqui, uma impedância indutiva, tá? Agora, não é puramente indutiva, ou seja, você tem um resistor com um indutor, tá? Ou seja, você tem cargas resistivas e cargas indutivas. Então, quando você tem essa situação, a defasagem entre tensão e corrente está entre zero e mais 90, tá? Então, aqui, você tem as duas parcelas, tá? Tanto a parte real aqui da potência ativa, quanto a parte da potência reativa, elas não são nulas em todo o ciclo, tá? Então, você tem esse gráfico aqui, porque a potência ativa é bem maior do que a potência reativa, tá certo? Então, como consequência disso, há potência ativa e reativa, sendo por isso sempre mais positiva que negativa. Então, em um momento, por que existe mais potência ativa do que reativa? É simples. O que é que acontece? A potência ativa, ou melhor, a potência que está sendo devolvida para a fonte é apenas o indutor. O indutor, entre o resistor e nesse circuito aqui, é o único componente que devolve. Mas, para receber, tanto o resistor quanto o indutor está recebendo potência. E, na hora de devolver, apenas o indutor está devolvendo. Então, por isso que a parte azulzinha é maior. Por quê? Porque eu estou fornecendo para o indutor e para o resistor, mas estou recebendo apenas do indutor. Afinal de contas, o resistor, ele dissipa toda a potência que recebe, tá? Potência ativa. Quanto mais próximo de zero for o valor de Φ, maior será a potência ativa. A potência total, reativa mais ativa, é chamada de potência aparente, tá? Então, você soma a potência ativa do resistor mais potência reativa do indutor, você tem a chamada potência aparente, é a potência total, tá? Fornecida pela fonte. Aí, você tem a impedância capacitiva, que varia de menos 90 a zero. Então, você vai ter aqui, justamente, a mesma coisa, sendo que defasada de 90 graus, tá? Então, o indutor e o capacitor, eles vão estar devolvendo e recebendo potências em tempos diferentes, tá? Porque eles têm comportamentos dualmente opostos, tá? Conforme nós vemos aqui. A mesma observação, a potência ativa e reativa sendo dissipada. O resistor consome potência ativa e o capacitor potência reativa. A soma delas, conforme está escrito aqui, é chamada de potência aparente. Bom, e como calcular? A análise temporal, né? O que nós fizemos aqui, foi basicamente, né? Analisar a forma de onda de cada função, de cada potência. Ativa, reativa e aparente, tá? Mas, para facilitar o cálculo, nós vamos recorrer à teoria dos números complexos, tá? Então, pelo diagrama, o fator de potência fica limitado ao primeiro quadrante. Então, o que acontece? O fator de potência, ele só varia de menos 90 a mais 90. Então, você tem aqui, tá? Uma dificuldade, podemos dizer assim, encontrada. Por quê? Porque potência é tensão vezes corrente. E quando você multiplica na forma polar, nós aprendemos aqui, que você multiplica os módulos e soma os ângulos. Sendo que se você somar esses ângulos aqui, dependendo dos seus valores, esse valor pode ser maior do que 90. Então, esse resultado, ele está errado. Então, o que acontece? Você vai utilizar o conjugado da tensão. Ou seja, o conjugado de um número complexo é aquele número que tem o mesmo módulo, mas ele tem um ângulo diferente. Então, aqui, ó. Você não tem alteração do módulo e nem da parte real. Então, o conjugado é esse V asterístico, aqui. E o fator de tensão original é esse aqui, tá? Então, aqui na impedância sedutiva e na impedância capacitiva. Então, você tem três tipos de potência aí envolvida. Você tem... Na verdade, existem três tipos de tensões. Na impedância sedutiva, existe a tensão que está do indutor, a tensão do resistor e a tensão total. E nós vamos utilizar aqui a conjugada. Então, a tensão do indutor está correlacionada com a potência reativa. A tensão do resistor está correlacionada com a potência ativa. E a tensão... Aqui, essa tensão V, que é a tensão total, a soma fasorial das tensões, ela está, não é, correlacionada com a potência aparente, que é a potência total. E o mesmo vale para a potência capacitiva. Então, agora, como eu estou utilizando o conjugado, eu vou, agora, fazer a subtração dessas... Não é, dos ângulos. E aí, agora, vai ficar bem mais fácil. Pronto, a potência aparente é VI, não é, com o ângulo, não é? Aí você pode fazer V² sobre impedância, ou impedância vezes a corrente ao quadrado. Muito aquelas fórmulas de cálculo de potência com resistências elétricas, não é? Tensão vezes corrente, tensão ao quadrado sobre resistência, não é? U² sobre R, e R vezes I², tá? Então, normalmente, aqui você vai lembrar dessas fórmulas. Então, aqui é a potência aparente. Então, na forma polar, como está escrito aqui, VI em ângulo de menos Φ, você, transformando de polar para retangular, você vai ter VI cosφ menos JVI senφ. Então, a primeira parcela é referente à potência ativa. E a segunda parcela é referente à potência reativa, tá certo? A potência reativa é a parte imaginária do seu circuito, da sua potência. Então, resumindo as três potências, potência aparente, tá? Você tem a potência ativa. A componente real da potência aparente é denominada potência ativa. E a potência imaginária é a potência reativa, não é? Uma você vai multiplicar pelo seno e outra pelo cosseno, tá? Pronto. Algo aqui bem utilizado é o triângulo das potências, que nós vamos estar tendo um vídeo mostrando só ele aqui. Mas você pode encontrar, tá? Calcular a potência ativa, reativa, aparente, o fator de potência, a defasagem, por meio desse triângulo retângulo, apenas e tão somente pelas relações trigonométricas, tá? Então, se você gostou do nosso conteúdo, eu peço para que você curta, comente, compartilhe, tá? E se você é novo no nosso canal, ainda não é inscrito, inscreva-se. Olha quantos vídeos nós temos já de circuitos elétricos. Olha, dá uma olhada aqui na descrição. Então, se você se inscrever, vai ser bastante utilidade. E detalhe, aqui embaixo tem um e-book, um e-book completo, recheado, tá? Com todos os conceitos do livro de circuitos elétricos Marco Marcos, a parte de circuitos CA monofásica. Então, tem um e-book completo aqui para você, fazendo download, que contempla todas essas aulas que você está aqui assistindo no nosso canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Estaremos estudando sobre potência, nos próximos vídeos, potência ativa, reativa e aparente. Valeu!